E aí minha mochila minha mochila ai toche vai em cima da rocha eu também eu subo eu não sei subir eu subi Vê se quer que tu tá apanhada Opa! Ataça! Opa! 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 Boa! 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 Opa! Boa! 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 Aiaiuiu Mia Aiai, tô no fundo Aiai tô no fulabundo Abaixa isso, chope Phi's Vai da agua Da só o tubarão Não sou cubara Tudo bem Bora de novo, Descabe! Não apareces, colega? Onde está você? Onde está você? Esse é você! Fica aqui! Onde está você? Onde está você? Onde está você? Isso é todo tudo! Não, está tudo tudo! aste aí! Sube! Espera isso! Acho que é eu! Acho que é eu! Acho que é eu! Estou aqui! Eu tô aqui, ó, Gestei Gestei, é pra agudar Gestei Gestei Gestei, dá Gestei 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 Ego Meio Gestei 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 Eu tô aqui Gestei A minha mãe mexeu Eu tô aqui Eu tô aqui Espera aí, Zaskai! Espera aí, Zaskai, que eu disse! Eu tô adorando! Estou dando igual a essa escada, e essa? Vai! Não tem como subir aí não, Zaskai! Espera aí! Olha! A escuregada ali! Bora, Zaskai! Espera aí! Já quero também, ele tá no que o escuregador! Bora no vermelho! Espera aí! Zaskai! Espera aí! Vai! Ai, Sobe aí! Sobe aí! Ah, assim! Ele quer subir! Ele quer subir, Zaskai! Ele quer subir, Zaskai! Zaskai! Ele tá sonhando A menina tá sonhando Bora Bora, Jesus quer ir Bora A menina tá babado com o homem 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 Onde tá vocês? Onde tá vocês? Onde tá vocês? Onde tá vocês? A menina tá babado com o homem Onde 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 tá babado com o homem Estou quando me enxergar na mão Olha, minha cabeça Minha cabeça Estou deitado Minha cabeça está em voar Minha cabeça Mas, onde estão vocês, Asker? Minha cabeça cai no mar É só ir daqui O que? Asker, onde estão vocês? Onde estão vocês? Onde estão vocês? Olha aí, que lindo Onde está você? Não é esse Ai, que veneno Você está aí, Jack? Como é que vai ficar assim? Assim Caraca O pão de cofre de vermelho Que é o fim da minha vida Onde está vocês? Onde está vocês? Onde está você, Asker? Ai, entra aí dentro Aqui Onde está vocês, Asker? Não usa o que fica assim, né? Espera aí Ele fica comendo, mas a gente está bem Eu não caindo Eu não caí, irmão Droga Eu caí Caraca Meu Deus Eu quero descer, Lobo Onde está você? Eu estou subindo a escada O que? Nesse? Estou te vendo Estou te vendo Espero Eu caí Eu caí Eu não vou cair não Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá O que eu queria comer agora Aqueles trobonóps que eu caí O que eu queria comer agora Aqueles trobonóps que eu caí Hum? Descara Eu caí Doro de novo Doro Doro Demão não consegue laranja No vem Espero que eu condujo Descara Vem Estou ajudando aqui, menina Podemos Desculpe Desculpe Chamo Desculpe Exculpe Desculpe 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 Nele O que é? Suba para mim! O que é? Suba para a Anja eu vou para o veneno. O que é? Suba para a Anja eu vou para o veneno. O que é? Ele está mostrando o que é a mamãe. Tem que ser bem devagar. Ele saiu e estourou. O tempo para subir lá para cima, até lá em cima. Eu acho que eu vou no lado de cima. Eu também, bora? Mas não, vou por aqui. O que é bora então? Então está bom. Devagar. 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 vou por aqui. Aláááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá! Tanto assim não... Não escolha ter uma menina aqui. Não escolha ter uma menina aqui. Não escolha ter uma menina aqui. Caquetinho, peca-te-te-te-e. Ó, eu já tô aqui sim. Eu vou no vento. Espera, espera. Eu vou para o banco e tu vai bater a mão. Se você vai pelo branco, eu vou pelo... O que? Espera, espera! Mas eu quero ir no branco também, que ele dá muita volta. Por que? Espera, eu! Eu estou esperando porque não está assim de conta na minha biografia. Está escrito! Vai ali! E vai em qual? Eu vou por... Vem aqui, vem por aqui. Caraca! Eu estou torto! Cai sozinho! Eu caí do... Eu vou para o que a gente gosta! Eu vou para o que a gente gosta! O que é? Eu quero fazer! Esse daqui, ó! Esse daqui parece grande. O que? Bom, então! Esse aqui, é, olha! Isso vai lá de parte? Eu não to bem! Eu não to bem! É muito difícil Aqui é o nosso Já esquei Já esquei Não vai não Já esquei Olha onde eu vou para o vinho Espera um pouquinho Eu estou com a minha mara Já aponto o vinho Minha mãe é tão bonitinha Não é má fé Ei! Não é má fé É a pão É a fecha Eu estou bem Por que ele está chorando Por que ele está chorando? Na verdade ele está chorando Ele está chorando É porque ele não sabe jogar Roblox É Olha o outro Já está vindo para observar Ou você não vai para encrenhar Boiou O que é o vinho? É o vinho É o vinho Espera Nascar Espera então Eu vou para o vinho também Eu vou para o vinho também Aí eu fico agulhada, eu não vi não. Da quem, desce? Da quem, dos maus? Eu gosto sempre queira, desce queira. O Pacu, o Pacu, desce cadeia. O Pacu, desce cadeia. Cué, 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 cué na cadeia! Cué! Cué, na cadeia! Cué, cué dentro! Eu tô bem medo, amiga, que essa tomada tá bem incrível. Basta embora, Lesquias! Lesquias, bota aqui. Vamos jogar daqui, Lesquias! Olha, aqui é o 850 do celular do meu rádio. Lesquias, vamos jogar outro, Lesquias! Vamos jogar outro, outro, jogar outro!